Bom, gente, a gente vai mostrar pra vocês hoje blusas, tá? E preta e branca, enfim, basicamente em preto, que é, eu acho assim, que não tem como não aproveitar. É um clássico que tem no roubeiro e aproveita a promoção que tá maravilhosa, 40% a vista e 30% a prazo. Eu vou mostrar rapidamente as blusinhas, porque é uma recada, olha o que é essa regata, um amor com malha atrás, essa blusa aqui também eu acho super elegante, olha que laçuda. Também tem um cetim na frente, malha atrás, essa aqui eu acho uma graça com essa ribana, olha que charme essa blusinha, isso aqui senta com qualquer saia. E tem outras camisetinhas t-shirts que, olha aqui, que amor. Isso aqui sempre vai bem com qualquer roupa, entendeu? Olha isso aqui, um amor pra usar embaixo de blazer também depois, olha aqui. Vocês imaginam isso aqui com 40% de desconto, gente, fica assim, ó, 100, 100 e poucos reais, fica maravilhoso. Olha essa outra estampa. E depois, eu vou mostrar mais essas aqui pra vocês, e vou mostrar depois as pretinhas lisas, porque isso é um, vocês têm que ter no roupeiro, então aproveitem, porque tá maravilhoso. E a maioria, olha aqui que graça, isso aqui tem esse decote, que fica bem legal o colo, isso aqui embaixo de um blazer depois fica uma delícia, uma malha bem levezinha, olha que graça esse listrado. E agora, eu vou vir aqui pra trás pra mostrar os pretinhos básicos, olha só. Quem não precisa de uma camisetinha dessa? Olha aqui. Essa aqui tem esse decote, essa malha, aquela malha podrinha, que parece que a gente tá sem roupa. Essa aqui eu tenho uma, fica uma graça, vocês podem usar por dentro ou por fora da roupa, fica bem legal, porque ela tem esse barrado aqui, sabe? Fica super bonita. Essa é um cetim, olha que linda. E é bem básica, com qualquer acessório fica lindo. Ela tem essa preguinha atrás, e essa blusa, gente, vocês usam do jeans a uma festa, porque ela é bem clássica e bem básica. Essa aqui também é uma malha que é um amor. Olha a manga, que coisa mais bonitinha, tem esse detalhe, quer dizer que deixa de ser uma camiseta óbvia. Olha, gente, essa aqui é uma viscose, eu vou botar pra cá pra vocês conseguirem ver o modelo da blusa, porque preto em cima de preto, ela tem essa bola aqui que dá um charme na blusa. E esse detalhe na manga, olha que amor de blusa. Isso aqui também dá uma cinturada, fica bem elegante. Gente, essa aqui eu acho um charme. Ela é uma ciganinha, também num tecido, uma delícia no corpo. Olha só que blusa bem pensada, porque é o tipo da blusa que tu pode usar escondendo a alça do sutiã, e tu pode usar como ciganinha. E olha que delícia que é. E o tecido é leve. Só o tecido já deixa ela nobre, sabe? Vocês podem usar tanto esporte como mais arrumada, que também vai ficar bem bacana. Essa aqui também é linda, que ela já vem com esse forro, tá? Não é uma regatinha embaixo. O forro já é preso na própria blusa. Ela parece um veludo de vorê, que é uma roupa assim que fica bem arrumadinha. Se tu quiser usar uma peça, também fica bem bacana. E aqui, essa aqui também eu acho linda. Vocês não vão perceber daí, porque ela tem uma estampa assim, ó. Ela fica com uns poás no próprio tecido, no próprio preto, só dá um relevinho. É tão elegante essa blusa no corpo. E a manga, então, eu acho um charme. Olha aqui. Isso aqui é um clássico, que vocês vão ter sempre no roteiro. Eu adoro aproveitar nas liquidações, gente, roupas que eu vou usar por bastante tempo. Ou dar uma enlouquecida e comprar uma coisa que eu não pensaria em comprar e investir muito dinheiro. Então, assim, o preto é o preto, é o investimento certeiro. E se tu quer usar, arriscar no macacão que tu não usa, arriscar numa cor que tu não tem no roteiro, é a hora, porque tu não vai investir muito e tem uma roupa bem diferente. E se postar, tu começa a colocar no teu roteiro, né? Então, é a opção, nessas horas, que a liquidação vem bem. Olha aqui que amor essa blusa. Tem essa prega, que essa blusa fica elegante no corpo. Então, gente, é isso aí. E esperamos vocês.